Olá, eu sou o Breno Sobrinho, fotógrafo e videomaker amador. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, já dá aquele like bacana aí pra divulgar esse vídeo pra maior quantidade de pessoas e ajudar muita gente, falou? Comprei, comprei a Hero 11 Black no AliExpress. E aí, será que valeu a pena? Tá aqui o brinquedinho, ó. Acabou de chegar, tá lacradinho, ó. Vem lá da China. E tô ansioso, tô ansioso. O que será que tem aqui dentro? Será que veio a Hero 11 mesmo? Será que veio um tijolo aqui dentro, um lugar? Fica nesse vídeo aqui até o final pra você conferir. Vamos lá? Vamos lá, galera. Vamos para mais um vídeo de unboxing de produtos do AliExpress. Dessa vez, a Hero 11 Black, diretamente da China. Chegou direitinho no meu endereço. Vou tapar aqui só pra questão de segurança. Cara, tô muito ansioso pra abrir. Vamos começar? Vamos começar esse unboxing aqui? Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal. Deixa seu like lá. Deixa seu comentário aí se você já teve alguma experiência aí com o AliExpress. agradável, desagradável. Quiser alguma dica, tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo aí com calma. Falou? Vamos lá, então? Vamos começar abrindo aqui essa belezinha? Caraca. Muito ansioso aí pela nossa chegada. A Hero 11 Black. Lançamento da GoPro. Acabou de lançar. Lançou mês passado. Essa câmera foi muito esperada aí por muitos. E aqui no Brasil, né? A gente já sabe que é aquele precinho salgado, né? Bom, pelo visto, tá tudo direitinho, ó. Embaladinho aí. Opa! Vem mais uma coisinha dentro da caixa aqui. Ó. Pô, que bacana, hein? Enviaram um kitzinho de limpeza. A caixa tá vazia, tem mais nada dentro da caixa. Um kitzinho de limpeza pra limpar a câmera. Bem bacana. É por aqui que abre. Lá vem um lenço seco, lenço úmido. Ó, não é só kit de limpeza, não. Vem junto aqui uma proteção de tela, ó. Película de vidro. Pô, que maneiro, hein? Ó. Películazinha de vidro. Bacana. Deixa aqui do lado. Um lencinho úmido e um seco. Deixa eu ver o que que vem mais aqui. Outra película de vidro. Ah, essa é pra parte da frente, ó. Do visor frontal. Olha aí. Pô, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Deixar aqui no cantinho. Tem mais uma aqui. Ah, essa aqui deve ser do visor traseiro. É, realmente, ó. Do visor traseiro. E é de vidro, ó. Não é de plástico, não. Película de vidro. Bacana. Gostei. Já gostei. Deixar aqui no cantinho também. Ó, vem os adesivinhos pra você facilitar a sua colagem das películas aí. Bacana. Vem um lencinho bem fininho. Pra você limpar a lente da câmera. E o case, ó. Tá aí, gostei desse case. O casezinho serve pra guardar cartão de memória. E transportar outras coisas, ó. Hero 10 e Hero 11. Só que essa daqui, ó. É a Hero 11 Black. Vamos lá, gente. Tirando do plástico, ó. Primeira mão pra vocês. A Hero 11 Black. Comprada no AliExpress. Todas as especificações da câmera, ó. Muito, muito, muito maneiro. Teve uma evolução muito grande aí. Da Hero 10 pra Hero 11. Eles aumentaram a estabilização da câmera. A duração da bateria. Mas nesse vídeo aqui, eu vou só fazer esse unboxing aqui, ó. Depois eu faço outro vídeo. Falando sobre as especificações técnicas da câmera. Show de bola, né? Muito maneiro. Muito maneiro. Aí, ela faz vídeo em 5.3K. 60 FPS. 4K 120. 2.7. 240 FPS. Aquela câmera lenta super. Muito maneiro. Ela suporta até 10 metros sem usar o case. Depois de 10 metros de profundidade. Se você não usar o case, os botões começam a ficar inacessíveis. Começa a ficar bem ruim. Responde voz. Câmera lenta 8x. Tá em 1WARP agora evoluiu. Tá em 3.0. Antes era 2.0. Dá pra fazer live com ela agora em 1080p, ó. Caraca, muito maneiro. Muito maneiro. O processador GP2. Super rápida. Ela serve de webcam. Dá pra você botar o mode dela, que é o... Dá pra colocar a tela flipada e... E o microfone. E agora a estabilização 5.0. Caraca, eu tenho que testar isso, cara. É muito maneiro. Muito top, cara. Muito top. Tá aí em primeira mão. Hero 11 Black. Diretamente do AliExpress. Vou abrir aqui pra vocês o LAC. Tô nervoso, hein? Ô, barulhinho. Que maneiro. Vamos ver o que que vem dentro da... Da caixinha da case. Ó, case muito maneiro, cara. Tá caixinha aqui pro lado. Pô, que case irada, cara. Case vem... É meio durinho, ó. Muito maneiro. Muito bacana mesmo, cara. Muito bacana. Show de bola. Muito bem acabada. A GoPro dessa vez arrebentou. Ó, seguiu os padrões da Hero 10. Manteve a casezinha. Pô, muito top. Vamos abrir? Tchum, 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 tchum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. O que é que vem aqui em cima? Ó, vem um tutorial de carga da bateria. Tem os adesivinhos aqui da GoPro. Show de bola. Deixa aqui do lado aqui. Tip, the best. Falando sobre a bateria. Algumas questões sobre o uso. Que bacana. Depois vou ver isso aqui com calma. Lembrando a galera aí que ainda não é inscrito no canal. Por favor, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Porque esse vídeo aí pode ajudar a galera que tá com medo aí de fazer compra no Aliexpress. Às vezes gasta o dobro do valor aqui no Brasil, né? Podendo comprar lá fora com preço super reduzido. Né? Vamos lá. Olha que beleza, cara. O cabinho de carga dela. Pô, bem maneiro, cara. Cabo grosso. Você vê que é de qualidade, não vejo? Simbolozinho da GoPro no cabo. Super original. Alguém tá com dúvida ainda que a câmera original não é? Me deixando aqui do lado. Vem um platezinho, ó. Esse plate você consegue adaptar no capacete. Onde você... Se tiver um uso mais constante aí, se você quiser usar. O parafuso dela, ó. Vem um parafusinho de alumínio. E plástico pra você prender a sua GoPro. Deixar aqui do ladinho também. Então é isso. Aqui tá vindo dentro da caixinha. Ó. Essa bateria que é a sensação do momento. Muita gente reclama que a bateria da GoPro não dura muito. Aí fizeram a Endurance. Que é essa bateria aqui, ó. Ela vem com a capacidade bem maior. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa bateria. Deixar ela aqui do ladinho também. Outro suportezinho, ó. Esse, na verdade, é o clipe, ó. Pra encaixar aqui. Você encaixa ele aqui, ó. Encaixou. Tá preso. Fechou aqui pra dar uma maior segurança. É bem durinho de fechar porque tá nova. A câmera tá nova. Tá tudo novo. Agora foi até o final aí, ó. E você prende o parafusinho aqui, ó. Então quer dizer, já vem com o suportezinho, ó. Já vem com a cola. As outras GoPro, ela vinha colada em cima da caixa, né. Pra ficar de mostruar. Agora eu gostei mais que você reutiliza, né. O que vem, né. Antes você teria que comprar outro plásticozinho desse. Que ela vinha colada em cima, né. Aí eu gostei. E a braba das brabas. A câmera mais nova da GoPro. Hero 11 Black. Olha que maravilha. É linda, né. Olha isso. Tá dizendo que eu preciso fazer um update da câmera antes de começar a usar. Tá aí. Lembrando que eu não sou patrocinado pela GoPro. Não sou patrocinado pela GoPro. Esse vídeo aqui eu tô fazendo por conta própria. Pra ajudar a galera aí que quer fazer a compra na AliExpress. E... Deve ficar com receio, ficar com medo de fazer a compra, né. Dentro da caixa não tem mais nada, ó. Pô, a caixinha é muito útil. Muito útil. Muito útil mesmo. Linda. Adorei a case. Tá igual a da Hero 10. Top essa caixinha, cara, ó. Me amarrei. Tá aqui a bichona aí. Muito maneiro. Top, top, top de linha. Ó. Plásticozinho, ó. Tirar o plástico pra vocês, ó. De primeira mão. Olha o plásticozinho da tela. Já vou... Já vou colocar a película de vidro também no lugar. Tá aí, ó. Vamos, vamos ligar. Vamos ligar pra ver se tá funcionando. Vamos colocar a bateria. Ó, tem a posição correta, ó. Tem um suportezinho aqui. E tem o... Tem os peninhos lá dentro, ó. Posição correta essa aqui. Só que eu acho que ela não vai iniciar. Porque eu tenho que fazer a atualização. Caraca, liga muito rápido. Liga muito rápido. Ó, linda, hein. Hero 11 Black. Tá aí. O unboxing da Hero 11 Black. Aqui vem pra você escolher a linguagem. Depois eu vou fazer um... Um tutorial dessa câmera. Pra vocês... Pra vocês verem como ela funciona. Vou fazer os testezinhos aqui também. Falou, rapaziada? Obrigado por ter assistido até aqui. Tá aí, ó. Tudo que vem na caixinha da Hero 11, ó. Vem a câmera. Os dois suportezinhos, né. O cabo de carregamento. Essa veio com um brindezinho pra mim, ó. Que são as películas de vidro. Muito maneiro. Gostei. Obrigado aí, AliExpress. Show de bola. Vou deixar o link da câmera aí na descrição pra quem quiser comprar usando esse link aí que eu comprei. Falou? Valeu, galera. Obrigado aí. Fui! Fez. Tchau.